Olá, estamos começando o programa O Canal, este é o primeiro de uma série de outros que serão produzidos semanalmente e disponibilizado aqui para você através deste meio de comunicação com o intuito de levar até você nesses 3, 4, até 5 minutos uma mensagem através da música, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança a mensagem do amor de Deus pela sua vida e pela minha vida através deste canal, que é a música em cada programa eu vou estar tocando uma música nova ou em outros programas trazendo convidados aqui para estar comigo e levando para você uma mensagem através da música e nesta de hoje o que eu quero dizer para você é a história do curioso muitos que eu conheço e eu também já fui assim tive aquela curiosidade de experimentar as coisas que me apareceram na minha vida eu quero dizer para você que se você está muito curioso para experimentar lá o cigarro para encher a cabeça de cana, para dar uns tapas no breu toma cuidado, não vai lá não porque, como digo na música aqui, o curioso muitas vezes fica pela metade do caminho então se você tem essa curiosidade de experimentar essas coisas eu quero dizer para você repensar, tomar cuidado onde você está indo, com quem você está andando o que você está pensando em experimentar e se você já teve essa experiência e está me ouvindo, está me vendo agora nesse momento eu quero dizer para você também que Deus está te esperando de braços abertos Ele tem uma roupa limpa, nova, preparada para você Ele quer calçar os seus pés com uma sandália nova Ele quer fazer uma grande festa para você Ele quer abraçar você Então, através da música é que é esse veículo que eu quero utilizar para chegar até o coração com esta mensagem de que se você está muito curioso para experimentar certas coisas que você já ouviu falar dê uma pisada no freio, repense E se você já foi e está neste momento agora achando que não tem saída eu te digo que tem Então, vem correndo vem do jeito que está O Pai te espera de braços abertos para te abraçar Eu vou cantar a música agora O Curioso E nós nos falamos no próximo programa Fica aí mais um pouquinho, Curioso Escuta essa Um, dois, três, quatro Eu já vi de tudo neste mundo, meu amigo E um pouco desta vida no momento vou falar Mas por favor te peço, preste muita atenção Pois o perigo ronda e ruge como leão Louco pra te devorar O Curioso fica na metade do caminho O tolo ninguém vê Nem que pule a todo instante E até já vi alguns fazendo sobrenatural Mas isso há muito tempo ele já nos avisou Que vão tentar enganar Até mesmo aqueles que ele escolheu Estão lhe trocando por um tapa no ombreiro Vão lá, beixão, boi de piranha É o que você vai ser Até mesmo aqueles que ele escolheu Estão lhe trocando por um tapa no ombreiro Vão lá, beixão, boi de piranha É o que você vai ser O Curioso fica na metade do caminho O tolo ninguém vê Nem que pule a todo instante E até já vi alguns fazendo sobrenatural Mas isso há muito tempo ele já nos avisou Que vão tentar enganar Até mesmo aqueles que ele escolheu Estão lhe trocando por um tapa no ombreiro Vão lá, beixão, boi de piranha É o que você vai ser Até mesmo aqueles que ele escolheu Estão lhe trocando por um tapa no ombreiro Vão lá, beixão, boi de piranha É o que você vai ser Mas isso que eu te falo é só pra te avisar Que aquele que te ama espera pra te abraçar Roupas novas quer te dar E uma festa quer fazer Vem correndo, vem depressa Vem do jeito que está Vem pros braços do par Beleza moçada Até o próximo programa Fica com Deus Um beijo no coração Até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho